Bom dia pessoal, bom que essa plateia aqui está cheia, bom dia, vão gritando aí que é todo o time da Sedex que está aí, obrigado pela presença de vocês, a gente está aqui nesse momento muito especial para poder consagrar o que foi construído nos últimos quatro anos aí dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, trazendo a Affinity para poder encerrar mais esse ciclo muito poderoso e para a gente poder começar esse nosso painel onde a gente vai apresentar esses resultados dos programas todos que foram feitos, inclusive com a ajuda de vários de vocês que estão aqui nessa plateia, que são membros da Sedex, eu queria convidar primeiramente nosso querido secretário, doutor Vinícius Rezende, nosso líder aí à frente desse time, para poder fazer uma abertura muito rápida aqui, uma salva de palmas para o doutor Vinícius Rezende, por favor pessoal. Deixa eu ver esse microfone. Doutor Vinícius, vem cá, o senhor vai ficar aqui nessa cadeira aqui. Bom dia, bom dia gente. Por favor, para poder moderar esse painel conosco. Gostaria de convidar também nosso querido superintendente, meu amigo professor Roberto Rosenbaum, uma salva de palmas. Rosenbaum, gente, por favor. Boa galera, isso aí. Energia. E aí pessoal, vocês estão vendo que tem muitas cadeiras aqui. É porque Minas Gerais fez muitas e muitas ações mesmo para poder ajudar esse estado a se desenvolver. E eu queria convidar agora a Cecília, por favor Cecília, coordenadora de ambientes de inovação e do meu primeiro negócio. Cecília, por gentileza, escolha o seu lugar. Queria convidar a Lívia Leão, diretora de inovação social e ambiental, que conseguiu condenar uma colônia de férias aí dos agentes de inovação pelo estado de Minas Gerais. Vai lá Cecília, por favor. Queria convidar a Gabriela Santana, ou mais famosa como Gabi, diretamente do Startup Universitário. Por favor, pegue seu microfone aqui, Gabi. Meu amigo Fernando Lucena, do CIM, suba ao palco, por favor, para a gente poder mandar inovação diretamente para os outros lugares do planeta. O Daniel Oliveira ainda está chegando, ainda não chegou a do CID, mas vai chegar daqui a pouco. Então vamos chamar Silvana Braga aqui, coordenadora do Movem, Movimento pela Nova Economia Mineira. Por favor, Silvana. Marcelo Faria, do Numes, diretamente lá da Secretaria de Ensino Superior. Por favor, meu caro, suba ao palco aí conosco. Patrícia Silva, da Uai Tech. Por favor, Patrícia, se junte aqui a nossa turma. E o meu querido amigo, meu pupilo, Marcelo Dionísio, do Hub Minas Digital, diretamente de Correia de Almeida para Belo Horizonte. Bom, gente, esse aqui são só alguns dos representantes lá da nossa secretaria que estão à frente dos programas, mas a gente sabe que esses programas são executados pelas suas equipes, então eu queria uma salva de palmas para vocês que estão aqui também, porque muitos membros estão aqui, para a gente poder consagrar os nossos resultados. Eu vou começar pedindo, doutor Vinícius, para o senhor poder fazer uma abertura para a gente, a gente sabe do trabalho que foi feito aí nos últimos quatro anos, e aí eu acho que o que a gente aprendeu no universo das startups é que a gente conseguiu entregar muito resultado em poucos passos de tempo. Então, se o senhor pudesse, por favor, abrir aí e liderar a turma, a gente fica muito obrigado. Bom dia, gente. Bom, vou pedir licença para ficar de costas aqui para vocês, mas a minha fala é bem rápida, até porque, abrindo a verdade, os grandes atores da secretaria estão aqui no palco e aí embaixo com as suas respectivas equipes. Acho que tudo que a gente entregou, e isso é muito significativo e palpável na sociedade mineira, teve muito esforço, muita dedicação e foi construído, por óbvio, com a ajuda de todos nós, de diversas pessoas, dos grandes players. Tudo que nós fizemos na secretaria durante esses três anos, caminhando para os quatro anos, foi exatamente construir aquilo que a sociedade queria, aquilo que a sociedade precisava e, sobretudo, para a gente transformar Minas Gerais num polo, uma referência de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Então, vocês vão verificar aqui que, em cada um desses programas, a gente tem um público específico atendido, a gente tem um começo e um fim, que talvez ainda não existam, mas a gente tem uma bela caminhada, toda desenhada, cada um com seus projetos, cada um com seus objetivos, cada um com as suas metas e todas as metas e todos esses objetivos foram atingidos. Não tenho dúvida que a gente ainda tem muito para fazer, Minas Gerais tem muito para aquecer, mas eu queria, sobretudo, pedir uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa, que diuturnamente não me deu esforço para que todos os nossos programas dessem certo. Por conta da Affinity, eu passei esses dias todos dando entrevistas e até eu me surpreendi com tanta coisa que a gente entregou. Isso é política pública, isso faz parte, isso é um dever nosso enquanto servidor público, porque quando a gente está em um cargo, ainda que de comissão, ainda que indicado pelo governador, a gente está ali para servir a população e eu acho que essa equipe cumpriu com excelência tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que eles se propuseram a fazer. Gente, muito obrigado, vocês vão ouvir cada um, ainda que rapidamente, dos programas e vocês vão ver o que eu estou falando aqui, é a mais pura verdade. Muito obrigado, bem-vindo à Affinity, bem-vindo à Campus Party e vamos aproveitar aí, gente. Boa, doutor Vinícius, muito obrigado. Queria pedir a palavra para o nosso superintendente querido, Roberto Rosenbaum, um guerreiro da inovação que está aí nessa trajetória há tanto tempo. Por favor, nos coroar aqui. Para com isso. Bom dia. Dois dias atrás, eu tive uma palestra, uma abertura de mesa no Congresso Aeroespacial no BDMG, e aí me ocorreu de contar uma história que é a verdade e eu estou querendo repetir essa história. Apropriadamente, eu falei sobre um voo e nós éramos pilotos e nós somos pilotos, eu, doutor Vinícius, Léo Dias, Márcio Rosa, enfim, nós éramos os pilotos desse grande avião. Nós voamos, principalmente nos últimos dois anos, com pouco combustível. E fizemos tanto, a nossa equipe, a nossa tripulação, fizeram muita coisa em prol da ciência, tecnologia e inovação. Nós não servimos água, não servimos lanche, não servimos cafezinhos a bordo, porque os recursos eram escassos. Tanto para o Ministério da Ciência e Tecnologia, como para a FAPEMIC, a ciência e tecnologia passou mal os bocados. Mas, com tudo isso, a nossa equipe, a nossa tripulação, fez das tripas coração e foi maravilhoso. Nesses últimos quatro anos, foi fantástico o que nós entregamos para Minas Gerais. Minas Gerais se tornou referência de ciência e tecnologia no país. O que eu estou vendo, estou vendo a cabeceira da pista e nós vamos pousar e lá na frente a gente vai ter um céu azul acabando com essa turbulência de governantes, enfim. E vai acontecer uma passagem, aterrissar, trocar a tripulação. Alguns vão ficar, alguns vão sair, mas vamos trocar a tripulação e vamos trocar outras rotas no governo de Minas, outras rotas no governo do país, do Brasil. Eu sinto muito orgulho de estar na cabine desse avião, sinto muito orgulho da tripulação que conduziu essa viagem, turbulenta ou não. E sinto muito orgulho do que a gente proporcionou em todos esses projetos aqui. Muito obrigado. Pessoal, chegando diretamente de avião aí, o nosso querido Daniel Oliveira, vulgo Shazam, lá do CID, por favor, suba ao palco, Daniel Oliveira, meu querido amigo. Pegando as palavras aí do Rosenbaum e do doutor Vinícius, eu não sei se vocês sabem, mas os nossos programas da Sedex, eles atingem desde crianças, que ainda estão estudando, até grandes empresas. Então, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica aqui desses programas, chamando cada um dos responsáveis para poder fazer um pitch. Eu alinhei isso com vocês, que a gente aprendeu a falar em pouco tempo, entregar resultado em pouco tempo. Então, para poder começar, eu acho que quem lida com as crianças mais jovens aqui é a Cecília. Cecília, se você pudesse falar um pouquinho, por favor, sobre os seus programas e os resultados deles e para quem eles são, muito obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Queria agradecer a todo mundo que está aqui, esperando a gente para conversar. Como o Rodolfo falou, a gente, como programa Meu Primeiro Negócio, atua bem na pontinha da cadeia, com os meninos mais jovens. São alunos de ensino médio, de escolas públicas e estaduais. E o meu primeiro negócio é um programa em parceria com a Secretaria de Educação e com a ONG Junior Achievement, que tem como metodologia ensinar empreendedorismo de maneira prática para os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, gente, durante 12 semanas, a gente forma turmas e os meninos, durante essas 12 semanas, aprendem a abrir uma empresa e fechar uma empresa como se eles estivessem no mundo real. E essa experiência tem se mostrado muito bacana, a gente está com um resultado muito positivo, a gente conseguiu atingir 520 escolas em duas rodadas e a gente conseguiu atingir mais de 15 mil alunos, mais de 520 professores. Então, são números bastante representativos com o que a gente conseguiu fazer nesse último ano. A gente espera que a gente possa continuar com esse programa no próximo governo, porque é um programa muito bacana e que tem mudado a mentalidade dos alunos de escola pública que nunca tiveram essa oportunidade antes. Cecília, vai ter uma feira agora aqui, não vai ter isso? Isso, verdade, Rodolfo. Então, gente, eu queria convidar vocês. A feira do meu primeiro negócio faz parte de uma das jornadas do programa. Vai ser lá no Minas Shopping, dia 15 e 16, agora de novembro, onde os meninos vão ter a oportunidade de expor e vender os seus produtos. Então, eu conto com vocês indo lá para ver a feira e comprar o produto dos meninos, apoiar esse programa. Vai ser muito bacana. Obrigada. Dando sequência, né? Então, a gente tem lá os jovens que estão na escola, mas eles eventualmente vão para as universidades. E aí, Gabi, como é que fica o jovem que quer empreender nas universidades aqui de Minas Gerais? Para ajudar esse jovem a empreender nas universidades, a gente, a secretaria acredita muito em formar pessoas, investir em pessoas. Então, a gente foi investir nas pessoas que investem em talentos, que são os professores das universidades. Por meio do startup universitário, a gente está capacitando 100 professores do Estado em educação empreendedora, metodologias ativas de ensino, ensinando esses professores a fazer educação empreendedora, e transformar as universidades nas universidades mais empreendedoras do país aqui em Minas. Nosso objetivo é fazer com a grande maioria dos universitários do Estado passem por empreendedorismo e inovação ainda na universidade, aprendendo a ser mais empreendedores. O futuro do trabalho não vai ser o mesmo daqui a 20 anos. Então, a gente tem que formar universitários e talentos com comportamento empreendedor. Como que a gente está fazendo isso? A gente está capacitando esses professores para que eles consigam promover ações de empreendedorismo e inovação nas suas universidades. Atualmente, a gente está chegando em 44 instituições de ensino superior públicas e privadas, 65 campos e 38 cidades. Até o final do ano, a gente chega a impactar 40 mil alunos universitários com ações de empreendedorismo e inovação. É a gente investindo em quem investe em talento e deixando o conhecimento na ponta. Independente do governo acabar ou não, o conhecimento está, os professores estão sabendo, eles vão continuar fazendo essas ações. O startup universitário é só a pontinha do iceberg de todas as ações que a gente pode apoiar e os universitários podem sair para fazer outras ações que a secretaria faz parte. Então, quem quiser, quem tiver, seja universitário, quem tiver professores e quiser colaborar e quiser participar também, conta com a gente que a gente está disposto a ajudar outras universidades que não fazem parte do programa a melhorar a educação empreendedora nas suas instituições. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Falando ainda sobre esse ambiente de ensino superior, não é, Marcelo? A gente tem aí o NUMES, se você pudesse apresentar o NUMES e os resultados deles, por favor, fique em pé aqui no palco, não seja tímido, meu amigo. Fala para essa turma aí maravilhosa. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite para falar do NUMES. O NUMES exatamente é o Núcleo Mineiro de Internacionalização do Ensino Superior. Ele fica no âmbito da Subsecretaria de Ensino Superior. Quando o NUMES foi criado, o objetivo era exatamente desenvolver políticas públicas que facilitassem e promovessem a internacionalização do ensino superior das nossas universidades públicas, tanto as federais quanto as nossas estaduais e também os institutos federais. Durante o ano de 2016, o ano de 2017, o NUMES foi sendo estruturado e atualmente compõe o núcleo de todas as universidades públicas do Estado. As 11 universidades federais, as duas estaduais, os cinco institutos federais e o Cefete. O NUMES, nessa trajetória, realizou mais de cinco missões internacionais. Todas essas missões tiveram desdobramentos super importantes para o desenvolvimento da internacionalização do ensino superior aqui dentro do Estado. E também, um dos objetivos do NUMES era exatamente diminuir as assimetrias que existiam nos processos de internacionalização das universidades. Então, a partir do momento que nós democratizamos essa possibilidade de que as universidades e os institutos que têm esse processo de internacionalização mais incipiente, menos amadurecido, nós potencializamos, de um modo geral, o próprio ensino superior do Estado. Porque nós enxergamos essa prática de buscar lá fora o que existe de melhor e replicar dentro das nossas instituições como um spillover no desenvolvimento do próprio Estado. Então, ao nós capacitarmos os nossos alunos de ensino superior, que são formados na rede pública, nós também potencializamos o desenvolvimento do Estado em toda a sua abrangência, em todos os seus aspectos. Muito obrigado. Mas não necessariamente, né, Patrícia? Todas as pessoas ainda estão no ensino superior. E aí, eu queria que você falasse, por favor, qual que é o papel fundamental que o ITEC tem para ajudar a inserir aí a sociedade mineira no âmbito educacional. Isso mesmo, Rodolfo. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada pelo convite. A rede do ITEC, atualmente, ela é composta por mais de 100 polos de ensino à distância, distribuídos às 17 regiões, desculpe, 17 territórios do desenvolvimento. O que essa rede oferece? Ela oferece cursos de capacitação gratuitos, cursos de idiomas e de tecnologia da informação, todos 100% gratuitos, onde o aluno recebe o material didático, tem acompanhamento, o suporte do professor e do tutor local. E só para vocês terem uma ideia da abrangência desse projeto, a gente tem mais de 70 mil pessoas certificadas só nos cursos de capacitação, que são 100% à distância. Então, vocês imaginem o impacto disso nas regiões de Minas, dando esse complemento em tudo isso que está sendo falado aqui sobre a educação, enfim, e da formação. Para além disso, nós temos também mais de 14 mil certificados nos cursos de tecnologia da informação e, atualmente, em torno de 3 mil, eu falo atualmente porque o curso ainda está terminando, os de idioma. Acreditamos que vamos fechar com um número superior a 3 mil de pessoas certificadas em inglês e espanhol. Tudo isso, gente, de forma gratuita. E esse projeto, ele é, assim, maravilhoso, porque, além dessa questão da inclusão digital, ele atravessa o viés, que é a inclusão social, porque a gente acredita que a pessoa que é incluída digitalmente, digitalmente, ela acaba que abre o leque de opções e, enfim, de oportunidades de trabalho e de inserção mesmo. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Eu não sei se vocês repararam, os quatro primeiros programas que a gente falou aqui são programas de educação, são programas de formação, são programas de capacitação. E nas nossas andanças internacionais, doutor Vinícius e o Roberto podem me corrigir, o principal característico que torna Minas Gerais tão diferenciada é mão de obra, é gente, é capital humano. E é capital humano que é o principal vetor de desenvolvimento econômico de qualquer nação. E isso se transforma também em empresas que geram impostos, que permitem que esses programas estejam aqui, inclusive ajudam startups. Então, eu não tenho dúvida, Daniel, eu queria que você falasse que a qualidade de matéria-prima que a gente tem aqui, de pessoas para poder empreender startups, eu sei que o CID esse ano está com uma rodada espetacular, é de muita, muita, muita qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho aí de como é que isso tem impactado o CID e de como é que o CID está indo aí na quinta rodada. Boa, boa. Isso que o Rodolfo falou é fundamental. O CID é um programa de aceleração e um dos maiores programas de aceleração da América Latina que a gente tem. Mas mais do que olhar para esses projetos, que na realidade o CID inclusive pega projetos do mundo inteiro, a gente olha para as pessoas por trás desse projeto. Então, mais como objetivo de desenvolver esses projetos, a gente desenvolve esses talentos. E esses talentos ficam não só no estado de Minas Gerais, mas também conseguem impactar o Brasil e o mundo. Então, o CID hoje, não só estamos na quinta rodada, então, a cada ano a gente ganha mais maturidade, mais relevância e o principal papel do CID é fomentar o ecossistema. Então, a cada ano a gente pega quarenta projetos, mas mais do que quarenta projetos, a gente incentiva o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras ao longo do estado. E, principalmente, esse ano, só esse ano, em três meses do CID, a gente impactou mais de 14 mil pessoas ao longo do estado. Só esse ano, em três meses, a gente, as startups lá, faturaram mais de quatro milhões de reais em três meses de projetos. É recorde disso. É, Rádio. Então, o CID, na realidade, nas últimas três rodadas, onde essa iniciativa do Minas Digital trouxe de volta o CID para impactar cada vez mais, a gente começou a ganhar maturidade no nosso ecossistema. Então, a gente viu o Zebu Valley construindo cada vez mais, vários vales, mais de trinta vales no interior de Minas Gerais e o CID foi um dos catalisadores desses projetos. Então, a gente impactou ao longo dessas três rodadas mais de quase 100 mil pessoas ao longo do estado e a gente desenvolveu até agora quase 200 projetos de iniciativa de base tecnológica e que não só gera emprego, gera imposto para o estado, porque essas startups estão faturando, mas a gente também incentiva grandes empresas a inovarem. Então, o impacto do CID, eu costumo falar aqui, o CID deu certo, porque a gente criou densidade no estado, começou a colocar inovação na pauta e agora a gente vai dar o próximo passo, que agora a gente começa a cada vez mais ganhar maturidade e desenvolver novos empreendedores e novas iniciativas empreendedoras, não só em Minas Gerais, Brasil e mundo. Show de bola. E aí a gente vê, gente, que você tem um outro grande vetor de desenvolvimento econômico que são as empresas mais tradicionais. E aqui em Minas Gerais, essa questão das empresas serem tão tradicionalistas, é difícil delas inovarem. Mas eu fiquei sabendo de um programa, Marcelo, da Secretaria, que tem tentado ajudar médias e grandes empresas mineiras a inovar, se aproximando do ambiente de startups. Como é que funciona esse programa aí? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo, faço parte da equipe do Hub Minas Digital, junto com o Rodolfo. E dentro dessa trilha de desenvolvimento de projetos que estão sendo apresentados aqui, o doutor Vinícius colocou muito bem no começo, que é, de fato, são etapas e a gente tenta pegar todas as partes dessa cadeia de desenvolvimento. Desde os alunos, estudantes, os empreendedores, a gente acelera dentro da universidade e fora também. E a gente olha também para as médias e grandes empresas que geram empregos, que arrecadam impostos, que têm um papel muito importante no nosso ecossistema. Essas empresas vão se manter competitivas no longo prazo se elas começarem a pensar a inovação da forma como os empreendedores pensam. É da forma como esses empreendedores que estão nas startups, que estão desenvolvendo novos produtos a cada momento, por isso que eles estão se inserindo, e a gente está levando essa mentalidade para dentro das empresas. Como a gente está fazendo isso? Programa de inovação aberto, muito simples, direto, onde a gente foca no retorno que as startups podem trazer para essas grandes empresas. A gente vai para essas empresas, pega um desafio, procura startups em Minas, no interior, no Brasil e no mundo todo, traz essas startups para se conectarem com essas empresas para poder, então, gerar conexões, gerar negócios e trazer inovação para as empresas que estão no nosso estado. A gente começou esse programa esse ano, a gente está atuando desde abril com 30 médias grandes empresas, mas desde empresa tradicional, empresa familiar que estão aqui no nosso estado há muito tempo, até empresa de capital aberto, empresa pública como a CEMIG, que a gente captou esses desafios, são desafios estratégicos, encontrou startups para resolver esses problemas e agora elas estão em momento de conexão, a gente tem mais de 20 startups em conexão com essas empresas que a gente está conversando e é isso que a gente está querendo trazer para o nosso estado, é uma política de desenvolvimento econômico por meio da ciência, tecnologia e inovação, que é o pano de fundo que a gente está fazendo aqui no Minas Digital. Show de bola, Marcelo. Agora, a gente quando pensa em Minas Gerais, todo mundo sabe disso, mas Minas Gerais é um país, Minas Gerais é maior que a França, e alcançar e levar todos esses programas para o Estado como um todo é um desafio, um desafio muito grande. E aí, Lívia, eu sei que você foi uma mãezona que resolveu abraçar o Estado como um todo, criou um verdadeiro exército do bem, que levou muitos desses programas aqui para o interior, que são os agentes de difusão, queria que você falasse um pouquinho, você que agora, de fato, também vai ser mãe, então fala para a gente aí, por favor, sobre os agentes. Bom dia, pessoal. É com muita satisfação que a gente fala mesmo do programa dos agentes de inovação. Tem um conceito técnico muito elaborado, mas eu vou falar de forma simples o que que significou esse projeto dos agentes de inovação no Estado de Minas Gerais. Eu falo assim, é uma rede de jovens transformadores de realidade. Foi isso que os agentes de inovação fizeram durante esses últimos anos no Estado de Minas Gerais. Como vocês viram, tem várias políticas públicas aqui que os nossos colegas apresentaram e, assim, o meio pelo qual tudo isso chegou no interior de canto a canto foi por meio dos agentes de inovação. Foi uma estratégia fundamental para a gente ecoar o que a secretaria estava fazendo, ecoar todos os programas e fazer com que a coisa realmente chegue na ponta. Não adianta a gente criar programas no governo que fica ali centralizado na capital privilegiando um grupo ou outro. A gente tem que pensar no todo. E os agentes de inovação foram essa ferramenta. E eu costumo comparar também, Rodolfo, os agentes de inovação como corpo humano. Nós temos as nossas veias que irrigam, o sangue passa nas nossas veias e se parar uma veia dessa trava tudo, morre. Não é verdade? Então, os agentes de inovação é a mesma coisa. Uma secretaria de ciência e tecnologia sem ter gente na ponta para fazer as coisas acontecer, ela não consegue cumprir com os objetivos dela, que é difundir a ciência e a tecnologia, levar programas de base para jovens, para crianças, para adultos. Então, assim, a secretaria de saúde tem seus postos de saúde, né? A secretaria de segurança pública trabalha aí com várias delegacias, enfim. Todo mundo tem seu nicho lá. Quem que a secretaria de ciência e tecnologia tem na ponta? Os agentes de inovação. Então, a gente tem que brigar para continuar esse projeto, para que ele, o ano que vem, a gente mudou o governo agora, eu falo que uma das grandes características do nosso país, por que muita coisa dá errado? É a não continuidade de programas que dão certo. Seja por políticos que assumem o poder e não querem por, às vezes, um pequeno ego, ah, não vou fazer aquilo que o outro fazia. Ou então, até mesmo por a pessoa achar que aquilo não é bacana, ela tem uma visão equivocada de determinados programas. Então, o que a gente tem que fazer é brigar para continuar os programas que deram certo. E eu queria que todos os agentes que estão aqui presentes levantassem e uma salva de palmas para esses guerreiros. Hoje, a gente tem poucos agentes aqui, né? porque a gente teve alguns percalços aí em relação à vinda deles, mas espero que no próximo ano toda a rede, a gente capacitou mais de 30 agentes de inovação, é uma rede que está consolidada, independente da continuidade ou não desse projeto. A gente trabalhou muito a sustentabilidade. Então, chegar alguém e falar não quero mais, eu tenho certeza que esses meninos vão continuar fazendo a coisa acontecer, eu acho que isso é o mais importante, é o legado que a gente deixa. Boa, Lívia. Muito obrigada. Muito bom, muito bom, gente. Agora, eu não sou uma pessoa que veio do governo, eu sou um cara que veio da iniciativa privada, já trabalhei no terceiro setor e tive essa grata oportunidade de estar aqui e eu sou muito, muito grato mesmo de estar trabalhando aqui no governo, foi um dos lugares onde eu fui mais, estou sendo mais feliz da minha vida. Mas uma coisa que eu aprendi com esse nosso governo é que ele não é um governo egoísta, no sentido de, não é ele necessário que é ter o mérito de todas as ações que está fazendo. E tem dois programas que o governo encabeçou, mas são programas que fundamentalmente são programas da sociedade mineira. E um desses programas é o CIMI, não é, Fernando? Que apesar do governo estar lá, ele é um programa da sociedade mineira. Conta para a gente um pouquinho aí do papel do CIMI ao longo desses anos, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado. O CIMI significa Sistema Mineiro de Inovação. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é promover a inovação no Estado de Minas Gerais. E daqui a um mês, o CIMI vai completar 12 anos de atuação. Como é que a gente faz essa promoção da inovação, da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo aqui no Estado? Nós temos um portal, que é o portal CIMI. Vocês podem acessar CIMI.org.br e lá vocês vão encontrar os principais conteúdos técnicos e educativos para vocês se introduzirem no ecossistema de inovação. Então, assim, como o Rodolfo mencionou, o CIMI é .org, ele é da sociedade, é um portal colaborativo, todo mundo pode participar. Se você tem uma startup e você abriu uma vaga de trabalho, você pode encaminhar para a gente, quem divulga. Se você tem uma instituição que está abrindo um edital para aceleração, vocês podem encaminhar para o portal CIMI, quem divulga. A gente tem conteúdos educativos também para a sociedade. Por exemplo, a gente tem um glossário que explica, resumidamente, alguns termos, como, por exemplo, pitch, incubadora, startup, que são termos que a gente conhece, mas a grande população ainda está introduzindo nesse meio, não é, Rodolfo? Muito bom, Fernando. E aí, uma coisa que eu acho que chamou muita atenção aqui em Minas também, como a gente é muito grande, a gente tem muitos atores trabalhando pela inovação e não necessariamente essa articulação entre esses atores, ela é fácil. Surgiu uma iniciativa, está sendo liderada pela nossa querida Silvana, que é o Movem, o Movimento pela Nova Economia Mineira. Silvana, o que é o Movem? O que o Movem busca? Oi, pessoal. Boa tarde. Então, é muito bom estar aqui falar com você sobre o Movem. O Movem é uma iniciativa, um movimento, onde foi encabeçado pelo governo, por essa gestão, mas a intenção é a gente pegar todos os movimentos, todas as iniciativas, todas as atividades que tem no Estado em prol da inovação e fortalecê-las, e juntos caminharem em prol do desenvolvimento econômico efetivamente. Então, ao invés de você estar lá com o seu barquinho remando sozinho, vamos juntar todas as iniciativas e vamos construir um transatlântico e vamos chegar no topo mesmo, mostrando que Minas é referência mundial em inovação, porque o que mais a gente tem é talentos, e talento é a base de tudo. Se a gente tem cabeças pensantes, foi por isso que o Google veio para cá, por causa dos nossos talentos, por isso outras iniciativas estão vindo para cá. Então, se a gente se une, junta, SEBRAE, FIENG, BDMG e todos os outros parceiros que fazem muito pelo Estado, junto com essa tropa maravilhosa aqui, imagina o que a gente não pode fazer para o mundo, né? A gente, como você disse, a gente é um país e muita gente tem referenciado Minas Gerais como o país da inovação. Então, é isso que a gente está buscando com o MOVEM, o MOVEM é um movimento onde qualquer pessoa e qualquer instituição pode participar, é só juntar-se às estratégias para a gente ir juntos a esse caminho desse topo. Show de bola, Silvana. E aí, falando sobre resultados marcos para o nosso Estado, a gente teve aí um censo mineiro de startups e empresas de base tecnológica que apontou que nos últimos três anos o número de startups no Estado de Minas Gerais aumentou mais de 350%. Resultados do Caged, né, doutor Vinícius, mostram que, de fato, isso se transformou em emprego, em geração de riqueza, em distribuição de renda na ponta. E depois disso tudo que todo esse time aqui falou, eu queria, doutor Vinícius, que o senhor falasse o seguinte, o senhor se sente orgulhoso do que a gente fez aqui pelo Estado de Minas Gerais? O senhor acha que a gente conseguiu entregar? Qual é a sua visão sobre isso, doutor Vinícius? Bom, eu não tenho dúvida que a gente fez parte da secretaria que mais entregou no governo. Esse é o primeiro ponto. E isso não é dito por mim, por óbvio que seria, entre aspas, um pouco, seria impedido de falar isso, mas não é verdade. Todo governo fala que, de fato, nós fomos a secretaria que mais entregou. E isso só se deu porque também a gente tem uma pasta positiva. A gente pegou uma secretaria que não estava tão focada, tão bem estruturada e conseguimos fazer uma estruturação muito interessante e que eu acredito, e aí pegando um pouco do gancho que a Lívia falou, eu acredito sinceramente que isso vai melhorar. Porque, assim como nós pegamos aquilo que de bom existia no outro governo, o próximo governante também deve fazer, porque ele quer um resultado positivo. Ninguém quer fazer um governo com resultados negativos, a gente quer um governo com resultado positivo. Então, aquele que encarar a nossa secretaria vai encarar uma secretaria estruturada, com talentos, com disposição e com muita entrega. E, claro, tudo que se renova, a gente espera que se melhore. Então, eu desejo, na verdade, muito boa sorte para o próximo secretário, que ele tenha uma luz de manter esse grupo, como muitos daqui estavam antes da gente chegar, manter um programa como a gente escuta da Ytech, do CIMI, que está há 12 anos, ou seja, há três mandatos governamentais e, sobretudo, que a gente faça com que o CIMI melhore, com que a Ytech passe a ter uma abrangência ainda maior, que a gente tentou e não foi possível ainda, mas estruturamos muito a Ytech. A Ytech, para quem não sabe, tinha 20% de ocupação, hoje ela passa até 80%, então, a gente inverteu os valores e que pense ainda mais como a nossa última atacada, que foi o MOV, e, é claro, a gente tem um tanto de outras ideias, mas o que é mais importante disso tudo, independentemente da gente estar no governo, o mercado hoje pede isso. Então, nós, que estamos ou não dentro de um governo, vamos exigir que isso seja cumprido, porque o mercado exige. É um caminho sem volta, tudo que está sendo entregue aqui, na minha opinião, é um caminho sem volta. Eu acho muito difícil um governante que chegue e fale assim, agora eu vou parar com o meu primeiro negócio, que é um dos programas mais sensacionais que existem, porque é o programão do governo anterior. Eu acho muito difícil que alguém encare ou retire o NUMES, que é um núcleo criado por lei, a gente já teve a preocupação de criar por lei, que é a internacionalização do ensino superior. Qual o governo que não vai cuidar da internacionalização do ensino superior? O CID era do governo anterior, quando nós assumimos, inclusive, questionaram se ia ser fechado, se não ia ser fechado, né, Silvão? A gente brigou para que viesse para a nossa secretaria, porque ele estava solto, ele estava vinculado a um órgão que foi extinto, e nós melhoramos o CID. Hoje o CID é todo com o conteúdo próprio da secretaria, com a qualidade que todos os nossos integrantes possuem. Nós melhoramos o aporte financeiro, então, ou seja, a gente tem que ter a oportunidade de reconhecer o que foi feito e o que a gente pode melhorar. Então, eu acho que toda essa nossa entrega, e como eu disse aqui, nós temos números, temos fatos e evidências de que elas existiram, elas serão continuadas, e sobretudo porque nós temos grandes talentos em Minas Gerais. Ainda que ele troque uma ou outra peça, o que é natural, Minas Gerais, ela é recheada de talentos. Minas Gerais é exportador de pessoas com talento. Então, eu acho que a gente vai continuar sendo essa referência e vamos torcer para que, num futuro próximo, Minas Gerais passe a ser o primeiro no ranking, para estar em segundo, brigando ali com o terceiro. A gente nunca reconhece que briga com o terceiro, mas estamos lá, estamos em segundo e quem sabe daqui a quatro anos a gente possa estar aqui dizendo que Minas Gerais é a capital brasileira da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia. E nós, queiram ou não, fazemos parte dessa história. Isso aí, Rodolfo. Muito bom, doutor Vinícius. Gente, eu queria mencionar aqui duas pessoas que não estão aqui com a gente, mas que foram pessoas fundamentais para essa trajetória. O nosso ex-secretário, Miguel Correia, deputado, e o nosso ex-subsecretário, Léo Dias. Acho que todos nós aqui reconhecemos o papel que eles tiveram nas nossas vidas, de encabeçarem também e nos ajudarem a liderar esses programas. Queria pedir uma salva de palmas para essas duas figuras também. Foram duas figuras muito importantes para a gente, amigos. E aí, para a gente começar a encaminhar para o final, parece que tem um videozinho aí para a gente poder passar. Por favor, que é um resumo de todos esses programas, narrado pela nossa querida... Minas Gerais é uma potência em inovação e tecnologia. Na contramão da crise, lideramos o ranking nacional de geração de empregos. terceiro maior parque industrial do Brasil. Segundo maior polo de biotecnologia. Segundo maior ecossistema de startups do país. Governo do Estado de Minas Gerais gera oportunidades impulsionando o desenvolvimento econômico e social a partir da inovação, da economia criativa e digital. Eu quero mais oportunidades. Quero mais oportunidades. Quero mais oportunidades. Eu quero mais oportunidades. Mais oportunidades de capacitação para o mercado de trabalho. Mais oportunidades para os jovens da rede estadual. Mais oportunidades para professores e universitários. Mais oportunidades para desenvolver sua empresa e fazer conexão. Capacitação para o mercado de trabalho, geração de empregos, apoio às novas ideias e promoção à cultura empreendedora. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Professor Rosenbaum, e aí? O que esperar agora nos próximos meses? Papai Noel. Só isso. Eu só queria falar uma coisinha. Primeiro que o CIMI está no meu coração. O CIMI está no meu coração. Enfim, a equipe competente, enfim. Mas toda a tripulação fez por onde e uma das comissárias de bordo desse avião uma comissária de bordo da turma da primeira classe é a Dani que está fazendo aniversário e eu gostaria que é uma das comissárias em destaque. Muito obrigado. Obrigado por todos. Obrigado. Obrigado, gente. Para poder concluir, eu queria pedir para todos que fazem parte dessa EDEC subirem aqui com a gente para a gente poder celebrar esse momento numa querida selfie pessoal aí da organização da Affinity. Amandinha rainha da inovação por favor puxa essa turma toda para a gente falar aqui em cima e eu só queria dizer uma coisa pessoal eu já tive 10 empregos nos últimos 10 anos eu nunca trabalhei com um time que se doou tanto para uma causa com um propósito igual esse time aqui então eu queria agradecer vocês pela honra de eu ter podido trabalhar ajudado a construir e aprender com vocês então obrigado do fundo do meu coração estou muito feliz de estar aqui hoje e espero acompanhar vocês aí pelo resto das nossas vidas obrigado mesmo Obrigado Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com